Capítulo de quarta-feira, 23 de junho Cristina é socorrida e levada por uma ambulância Liliana recebe vibrações ruins que se estavam em seu estômago enquanto ela agua a planta, ela cai no chão desmaiada Gilda conversa com Paula, ela está preocupada com a reação de Aníbal quando ele descobri sobre a carta de Candelária Paula se sente culpada por tudo e espera compensar Cristina Paula parece sinceramente preocupada com Cristina Liliana acorda do desmaio e se levanta ela se pergunta o porquê de ter desmaiado, ela se sente estranha Kendra é informada por Roberto Espanto que ele cometeu o crime ele tem um plano para descartar o veículo para que não seja rastreado Kendra só vai pagar quando for verificado que Cristina está morta Kendra espera que com Aguiar estando viúvo Vitória ofereça metade de sua fortuna para Nelson Vitória está escrevendo, Tomás entra com o chá Vitória conversa com Tomás sobre a saída de Aguiar Adriana entra e quer saber o que está acontecendo com o guarda-costas Vitória apenas diz que ele voltou para o interior Adriana está preocupada, isso significa que Liliana também irá para o interior Liliana visita Beatriz e diz a ela que sua mãe deveria estar em casa horas atrás ela não está atendendo o celular e algo está errado Beatriz diz que vai pedir ajuda ao Salviano Aguiar se encontra com um amigo policial e conta um relato abreviado do que aconteceu com ele e sua família ele, Cristina e Liliana conseguiram empregos mas a sua agenda só permitia que ele visse sua família uma vez por semana o que prejudicava seu casamento ele está ansioso para colocar as coisas nos trilhos vai procurar emprego lá e tudo mais ele está muito animado no apartamento Liliana ainda está desesperada pelo sumiço de Cristina Salviano está lá também com Beatriz Salviano pensa consigo mesmo enquanto ele liga para tentar saber algo tem a impressão de que tem as mãos sujas de Kendra nisso Josefina chega na casa de Cristina sem avisar Aguiar liga e Josefina atende o telefone ela diz Aguiar, você precisa voltar para casa Liliana precisa de você Aguiar fica alarmado Jean Marie está em um bom encontro com Stefano eles estão namorando há uma semana Stefano dá um presente a Jean Marie é um pigente a mãe de Stefano ainda não sabe sobre eles Salviano rapidamente descobre que Cristina está no hospital e foi atropelada por um carro ele conta a vitória ela fica impactada ela o incentiva a fazer todo o possível para ajudar oferece ajuda e pede que Salviano a mantenha atualizada Salviano informa Liliana Roy tenta fazer algo com Nick mas ela não quer Nick abre a porta de seu quarto para ver Gusmão do lado de fora Roy maltrata Nick e Gusmão diz solte-a Roy fala sobre como Nick está tão interessada nele Gusmão só se preocupa com o bem-estar de Nick e deixa claro que não vai ficar parado assistindo Roy machucá-la a guia pega uma carona com seu amigo policial a guia liga para casa e é informado que Cristina foi atropelada Vitória ora para que Cristina se recupere Nick entra alarmada com todo o conflito em seu quarto procura por sua mãe para pedir conselhos ela diz que quer ser uma boa esposa para Roy mas não sabe se consegue Vitória aproveita a oportunidade para sugerir que se Nick estiver um pouco hesitante talvez considere adiar o casamento Vitória também traz o que o teorapeuta disse sobre isso Nick ainda não tem certeza sobre o que fazer Beatriz dá notícia sobre Cristina Paula Paula diz que não há possível e Beatriz a calma Candelária está na cidade e liga para Liliana alegremente Liliana engasga e diz a ela para pegar um táxi para o hospital Nelson tem um encontro com Kendra a guia chega com seu amigo policial e é informado de que sua esposa está em cirurgia Salviana atualiza a guia sobre o que ele sabe sobre Cristina Liliana chega com Beatriz e Paula depois Candelária se junta a todos Guzmão está no chuveiro ela quer que ele saia da propriedade quando ela voltar do casamento com Roy ela vai pagar ele Guzmão está pasmo ela lhe dá um cheque em branco e diz a ele para dizer o preço ele diz que não pode ser comprado e rasga o cheque ele acusa de ainda amá-lo ela nega a guia se aproxima de Josefina e exige que ela diga a ele qual o destino de Cristina Josefina não vai contar a cirurgia informa a todos que Cristina passou pela cirurgia mas as coisas estão difíceis e ela pode não sobreviver Candelária se aproxima de Paula e agradece por ser amiga de Cristina e de todos Paula confessa que se sente culpada por tudo isso Candelária então pergunta por quê? Quer saber mais sobre tudo que vai acontecer na sua novela Amores Verdadeiros? Então é só se inscrever aqui no nosso canal deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações Até o próximo vídeo noveleiros